Essa semana, porra, a gente perdeu um amigo muito especial, todo mundo já chorou pra caralho, foi muito intenso, porra, chega até de falar a respeito, cada um que se luta a sua vez, mas é um, porra, sei que a minha opinião, todo mundo sabe disso, eu montei uma banda de blues, há 25 anos atrás, pro cara, o cara era um gênio, realmente, quem não conhece deve conhecer, quem não se foda também não merece, mas a gente vai fazer agora, eu quero ver quem lembra, porra, que a gente tinha 20 e tantos anos atrás, a gente tocava essa música, e todo mundo cantava no farol, de verdade, Então, porra, quem estiver bebendo, por favor, brinde a Renato Fernandes, caralho, vocês podem tentar pra caralho, mas ninguém vai conseguir escrever em português, blues nesse carro, não vai ter, falou, sai bom disso, e baixem a bola, vendem a alma. E esse carro no bolso, E esse carro no bolso, E esse carro no bolso, Para um bom dia, Quem quiser saber de mim, vai me achar no jupim O quanto de uísque, o nada se desfile O céu ou o inferno, o amor do soberão Quem me deu a alma, faz a direção de a pedir A minha alma, pedir a minha alma blue Mas já pediu pra minha alma, pedir a minha alma blue A 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 minha alma, pedir a minha alma blue Fica mais um trago! Depois a gente pago! Hoje a noite eu sei que a gente ainda se encontra por aí! E o galo do seu cigarro, acende um pra mim! É melhor fazer o teu jogo que você me dá o teu fogo! É melhor fazer 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 o teu fogo!